Oi gente, sextou por aqui ó, e os garotos estão na piscina Enchemos a piscina bem cheia E a novidade é, o Luquinhas aprendeu a mergulhar, né Luquinhas? E por que vocês deixam essa mangueira aí no meio da piscina? Mergulha pra galera ver Essa aqui é a dupla dinâmica Eles brincam com tudo Ah, passa por debaixo da mangueira É, eu também consigo Galera, ó, eu também consigo Eu não acredito, o Lucas não sabe, eu não acredito Sério, Lucas? Sério, fica vendo Só que se a gente passar na mangueira, ele não consegue Não tem problema não, ele tá aprendendo, gente Ele não sabe não, vai lá, vai pra ver Ai, que bonitinho Eu não sabia que ele sabia pra mergulhar, não Oi galera, tô de gosto Ai, que bonitinho Eu também consigo passar por você Lucas aprendendo a mergulhar, gente, ó Gente, olha, olha, olha Ai, que legal Ó, os meninos botam a mangueira dentro da piscina aí Agora o Davi vai por cima e você vai por baixo Deixa eu esticar essa mangueira pra ficar esticadinha Amigo do Davi é a bola Pronto Três, dois, dois Ai, que bonito O Luquinha, a boia enroscou na mangueira Mas passou bonitinho Gente, ele consegue De novo, Davi, você vai por cima e eu vou por baixo Que legal Três, dois, dois Ai, que bonitinho Gente Lucas aqui na piscina e os outros ali, ó No meio de churrasco Vou mostrar uma coisa que eu vou aprender agorinha Ó, o que você aprendeu agorinha? Agorinha, ó Mostra Ai, tá flutuando Olha que bonitinho Como você aprendeu? Quê? Como que você aprendeu? Tentando, né? É, tentando Eu me dava fazendo isso com a bola Ah, vai de novo, vai de novo É isso que eu tentava fazer e você não deixava Lembra que você tinha medo? Eu sei Ai, que delícia Quando a gente encher a grande Provavelmente você já vai poder entrar dentro É Ó, o Davi Quando a gente encher a piscina grande Vocês já vão conseguir entrar dentro dela Sim Porque você sabe nadar Eu? Gente, o Luquito sabe flutuar Que bonitinho Dá até pra tirar a soneca, né, Lucas? Quê? Dá até pra tirar a soneca aí, não dá? Dá o quê? Pra tirar a soneca? Dá, mãe Tava quase tirando a soneca aqui E não vou tirar a soneca, vamos As crianças dormindo na água Cuidado, Davi Davi pode cair, Luquito A bola saiu da cabeça dele Não dá pra dormir, não Tem Tem Deixa eu ficar apoiando com o pé aqui, ó O Davi, se tem corpo sensual Também pode usar mangueira pra dançar Mas a mangueira é fina É bom um isopor Bora dormir, Lucas Bora Ai, que bonitinho, gente Ai, gente, olha que bonitinho Que delícia Enquanto eles dormem aqui na piscina Os outros ali comem carne E tomam coca-cola Né, Lucas? Oi? Né? Oi? Né? O quê? Tá bom Enquanto vocês nadam aqui Os outros bebem Tomam coca-cola ali E comem carne Deixa eu dormir, mano Ó, gente O climinha hoje Tá uma delícia Choveu essa noite, ó Então, assim Tá um mormaço Não tá calor Não tá Quer dizer, não tá sol Mas tá calor Mal gostoso Essa noite choveu bastante Uma chuva bem forte Mas só choveu a noite E parou também Tá tudo muito seco por aqui Então é isso, pessoal Mostrando ali o Luquinha Mais o Davi Tomando banho de piscina Ó lá, tá gritando Pensa num ser humano Que gosta de filme De ser filmado Joga, mamãe joga Dá tchau pro pessoal Fala até daqui a pouco, gente Ó Ó, vou dormir Vou dormir na água Nunca sai dormir Eu vou subir Cuidado, mano Afogar Não, não toma mim Não, não toma mim Você vai ajudar Ai! Vous E E é E 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